E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez aquele jogo novo aí que o Tubarão esqueceu o nome Vou deixar o link aí na descrição, beleza? E brota aquele like, é o seguinte galera, todo zero novamente aqui Porque galera, eu consegui colocar ele aqui no PC e tá louco no PC, tô podendo jogar de boa Então galera, vamos continuar a série aqui que eu tenho certeza que vocês curtiram E como eu tô colocando no PC aqui, eu não consegui colocar minha conta e nós não tô começando do zero aqui, tá galera? Deixa no comentário quem tá jogando aí pra gente ver aqui ó Tá de paradinha aqui galera, se te parar daqui, provavelmente que você consegue pra poder ganhar uma moedinha né galera? Vamos pegar essa paradinha aqui, tá? Vamos ver o mapa, não dá pra clicar, beleza? Aqui o soco ó, ah tá, beleza, show de bola, vamos lá Vamos nesse, vamos abrir logo essa parada aqui galera, pra gente começar a nossa brincadeira aqui ó, show Ó, vem as paradinhas aqui, top, vamos jogar esse bolo pra cá galera, vamos jogar esse bolo pra cá Vamos jogar essa machadinha pra cá, vamos jogar essa água pra cá Não sei se a gente vai precisar de água ou não, vamos fazer o seguinte, então com água aqui ó, tá faltando Vamos beber logo aqui essa água aqui, ficamos 100% aqui Vamos comer essa paradinha aqui ó, 100% e tu come as paradas viu? Bagulho louco aqui hein, topzera hein, curtinho galera, curti Beleza, show de bola, a gente precisa coletar uma madeirinha aqui galera, pra gente poder... Quer ver? Vamos ter que craftar aqui, essa parada aqui ó, tá vendo aí ó, essa paradinha aqui A gente vai ter que construir uma paradinha aqui pra poder fazer... Nossa parada, nossa malha, nosso chão aqui pra gente poder sair do mapa, tá galera? Ele tá falando alguma coisa ali com a gente ali, beleza, show Ah moleque, tá bonita hein, tá bonita aqui, vamos coletando aqui essas frutinhas aqui ó, show Tem que tomar cuidado aqui que aqui tem uns porcos aqui né galera, e a gente vai com vai ó Vão pegando tudo aqui galera, vão pegando tudo aqui, vamos ver se a gente já consegue construir aqui galera Não consegue construir ainda não tá, vamos fechar aqui, vamos lá, eu quero sair do mapa aqui Já quero começar a ir a caça galera, quero começar a ir a caça aqui Porque a gente vai precisar hein, vamos precisar subir o nível aqui rapidão aqui Deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aí galera, deixa aí no comentário e vamos que vamos tá Vamos que vamos porque ó, tem um javalizinho ali ó, não quero pegar ele, vamos detonar ele galera Que ele vai ficar atrapalhando a gente depois, beleza, show, já era, uma só a gente já mata ele tá galera Uma a gente mata ele aqui de boa, cadê, vamos pegar essa carne aqui ó Vamos pegar essa parada aqui, essa parada aqui é importante hein galera, essa parada aqui é importante, beleza, show Ó, já dá pra gente construir aqui ó, galera, vamos construir, vamos construir aqui ó, beleza Vamos botar aqui ó, beleza, show, isso aí ó, já construímos um espaçozinho aqui tá Vambora galera, vambora, cadê, cadê a nossa caminhonete aqui galera Nossa caminhonete aqui tá aqui pra cima aqui, isso tá aqui ó, nossa caminhonete não né, nossa carroça né, isso que eu... Beleza, show, vamos assim né, vamos equipar aqui galera, vamos equipar aqui ó, tem umas paradas que nós desbloqueamos aqui ó, tá vendo Desbloqueamos umas paradinhas aqui, da hora, show, vamos abrir aqui a nossa mochila aqui Dá pra gente colocar aqui, arma aqui, isso aqui deve ser luva tá galera, isso aqui deve ser luva Vamos colocar nosso nome aqui de novo aqui, cadê, como é que a gente coloca nosso nome aqui ó né galera Aqui, vamos botar aqui, vamos deletar aqui galera, vamos deletar aqui, vamos botar tuba barão.yt, certo galera, apliquei aqui, show Tenho duas vezes aqui pra mudar o nome, se eu não me engano tá galera, agora aqui a gente coloca aqui ó, o rosto aqui boladão aqui Vou manter esse candango aqui ainda, vou manter ele aqui ainda e vamos lá, vamos lá sair do mapa aqui Vamos buscar alguma coisa aqui de interessante aqui tá galera Começando do zero tá, o link do jogo vai ficar na descrição aí pra você... Ih, já começamos em outro lugar hein galera Tá vendo aí ó, aqui o que é isso aqui ó, caraca rapaz, aqui é boladão mano, cinco caveiras Isso aqui ainda não dá pra gente não galera, isso aqui não dá pra gente não, uma caveira só Tem aqui um baú, um baúzinho, vamos ver esse aqui ó Esse aqui parece que tem umas paradinhas melhor hein galera, tem umas paradinhas melhor por causa de pedra Isso mesmo, vamos ver se dá pra gente vir pro lado de cá galera, ah não dá ó E dá, pior que dá galera, só que o bagulho aqui é caveirão boladão mano Cara esse mapa aqui é gigante, olha isso cara, olha o tamanho desse mapa A gente tinha que ter vindo aqui ó, invadir a casa de um player aqui ó, entendeu? Depois a gente vai fazer um novo vídeo aqui, invadir a nossa parada aqui, valeu? Vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui, vamos colocar uma entrada aqui que a gente... A duas caveiras galera, duas caveiras não é tão ruim, não é tão ruim tá? Galera postei um vídeo hoje cedo de... Olha moleque, show, arranca ele aí ó Postei um vídeo de last day hoje, cara, top demais cara Top mesmo, vocês vão curtir Que isso galera? Ih rapaz, que porcaria aquela ali? Rapaz Cheio de aranha aqui malandro Vamos ver se a gente consegue matar ela, 41 Ih rapaz 25 aí ó, a gente tira 8 de dano Ela tira 4 galera, ela tira 4, show, matamos ela Vamos ver se ela tem, dropa alguma coisa de tempo... Ih rapaz, que parada é essa aqui? Bagulho doido aqui hein galera Dá pra consumir? Não dá pra consumir Isso aqui é tipo um veneno galera, é tipo um veneno aí ó Show, mas eu tô com... Ah, vamos pegar esse... Ih rapaz, esse lobo aqui ó, vai matar a gente galera, vai matar a gente aqui ó Tamo tirando o quanto dele? Tira 5 da gente Pô, a gente tem que subir de nível aí galera Se não a gente vai morrer hein galera Vamos morrer, ainda bem que esse lobo deixou uma paradinha aqui pra gente comer aqui ó Come? Show, show de bola Não temos mais bolo Matamos dois aqui hein galera, matamos dois aqui ó Vamos ter que vir por aqui pelo cantinho Caraca, um montão cara Caraca, pega essas frutinhas aí galera Pega essas frutinhas aí Que a gente tá ali ó, com 6 de HP E sei não hein galera, deu ruim pra gente cara, deu ruim pra gente aqui ó Deu ruim pra gente aqui, vambora Caraca, um pedregulhão aqui bolado Ih tem uma... Tem uma casa aqui galera Ih tem espinho, putz grilo mano Que isso seu moleque Deu ruim aqui pra gente hein Deu ruim aqui pra gente, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Tomara que tenha bagulho de comida aqui cara Olha isso, se tiver parada de comida aqui cara Tão com um doizinho aqui cara Ah moleque, vai dar ruim aqui pra gente galera Porra, tem uma pedra aqui Tem só essa frutinha aqui pra gente comer aqui ó galera Subiu pra 5 Vamos ver aqui ó Vamos ver se dá pra quebrar alguma coisa aqui ó Não dá pra quebrar nada aqui ó Opa, opa Tem um bagulho aqui pra apertar aqui A gente não consegue ó Beleza, beleza Vamos no miudinho aqui ó Tem mais coisa aqui, tem bagulho de água aqui Olha isso galera, olha isso Chegamos no local Ih tá vendo aranha ali galera Tá vendo aranha ali ó Então a gente tem que ficar esperto aí ó Isso aqui é água galera Isso aqui é água Eu acho que Cara, pegamos bastante coisa de água hein galera Vamos ver se Ué Não dá pra beber Não dá pra beber não galera Vamos ver se ele foi embora Porra, não foi embora Vai dar ruim aqui pra gente hein galera Uma abaixadinha aqui Ah, tá indo embora, tá indo embora Aí sim galera, aí sim Aqui provavelmente tem, tá na horta né galera Tem bagulho de comida aqui Aí a gente consegue subir de boa ali Porra Vamos ver Nada rapaz, só tem a semente aqui galera Só tem a semente É, vai dar ruim aqui galera Vai dar ruim aqui Pega tudo aí, beleza Show de bola Vamos ver aqui Que parada é essa aqui Pô, essa parada aqui Não dá pra gente usar galera Só dá pra jogar fora Não dá pra beber isso aqui ó Acho que tá É porque tá vazio Por isso que não dá pra beber galera Por isso que não dá pra beber Porque tá vazio A gente vai ter que fazer O que a gente vai ter que fazer aqui galera Vamos ver se a gente consegue Craftar alguma coisa aqui Não dá A gente precisa de madeira Pra poder fazer as paradas aqui Tá galera E aquela porra daquele Daquela aranha Tá ali ó A gente consegue destruir isso aqui? Consegue galera Consegue destruir isso aqui ó Pera aí, pera aí Não Beleza Vamos mudar mais Cara, tem um montão de aranha aqui galera Ih, aquele lubão Aquele lubão é boladão Aquele luba ali Não dá não Vambora Vamos dar a volta galera Vamos dar a volta aqui Ver se a gente consegue alguma coisa aqui Ah, moleque Bagulho aqui é tenso hein Beleza Beleza Quebra aí Vamos passando aqui A gente consegue quebrar aqui galera Ah, quebra ó Uh Ih, olha lá Morri Ah galera Vocês viram isso cara Tinha uma X-Besta ali dentro da casa cara Boladão mesmo Boladão Caraca E top, top Curti galera Nós viemos aqui ó Meu corpo tá aqui ainda Meu corpo tá aqui ainda Vamos lá de novo Vamos lá de novo Tão com 50 aqui de XP aqui Vamos não Vamos lá galera Vamos lá Caraca, aquela X-Besta ali Vai ser complicado cara Pra gente passar por ela hein Eu não lembro nem se foi ela que me derrubou Mas vamos lá Pelo menos a nossa roupa a gente tem que tentar pegar ali Uma machadinha Alguma coisa desse tipo aí Jogo top hein galera O jogo é promissor Vamos embora Vamos passando pelas aranhas aí Pelo lobo Beleza, beleza Ó galera Olha lá ela ali ó Ah não Será que ela acerta a gente? Vamos ver a distância que ela acerta a gente Vamos lá de novo galera Vamos lá de novo Ah, dá pra passar por trás dela galera Ó Bagulho doido Beleza, vamos destruir ela ali ó Falta um pouco galera Falta pouco O cara colocou no centro da base dele ali Eu não curti muito não Por que galera? No centro da base Opa Subimos de nível Caraca o baúzão boladão malandro Aí ó Esse baú aqui merece hein Porra não veio nada de bom Um baú gigante desse Nada de bom Vamos ver esse baúzinho aqui De repente esse baúzinho aqui tá melhor Invadimos já uma caxanga aqui hein galera Show Vamos lá nesse outro baúzinho Viu outro baúzinho melhorzinho Como é que pode? E ali tá nosso corpo Pra gente poder pegar as paradas Ah, agora sim galera Agora sim Show Vamos equipar aqui ó Ah, aqui nossa roupa Beleza Vamos equipar aqui Vamos equipar com a lança É Tem umas paradinhas aqui da hora aqui hein galera Como é que a gente vai pegar esse tudo cara? Vou ter que deixar aqui Depois eu pego né Vamos tentar limpar o mapa O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou trocar isso aqui Vou Isso aqui a gente bebe Vou botar essa parada aqui Tá galera Vou botar essa parada aqui Vamos levar essa arma Vamos levar essa Esse machadinho aqui Mais o que? Vamos levar isso aqui Que a gente vai precisar Pra poder fazer As paradas lá E a corda Não sei se a gente precisa de corda Não precisa de corda não Tá galera Não precisa de corda não Vamos Vamos aqui ó galera Vamos aqui Aqui a gente precisa desses itens aqui ó Depois a gente vê galera Depois a gente vê Tá Eu peguei Ah peguei Tem dois galera Tem dois agora Só que vamos botar aqui Comida aqui Que a gente vai comendo ali de bobeira Vamos lá Baixar aqui galera Vamos lá Vamos dar a volta aqui Vamos tentar abrir essa daqui ó Ó Isso Isso aí ó Tirando dois aí Quebrou Quebrou Vamos Caraca ali Tem um bagulho ali maneiro galera Ó Show de bola Não sei o que tem nessa fonte aí não Mas vamos lá Subiu ali a nossa energia ali em cima ali Show Nada galera Nada Não dá pra passar Eu perdi o meu Perdi minha parada aqui Tá galera Vamos lá Vamos quebrar ali Apesar que a gente vai quebrar aqui Isso aqui A gente pega alguma coisa Ah Tem aqui uma Bancada aqui ó E a laranha Boladona viu Vamos quebrando aqui A gente vai quebrando tudo aqui Nessa casa aqui Vamos lá Estamos Com o HP de De 100 ali Beleza Show Tem uma bancada aqui ó Vamos ver se tem nessa bancada aqui Ah pá O jogo é maneiro hein galera O jogo é maneiro Baixa aí Valeu Eu só vou finalizar essa caxanga aqui E eu vou encerrar o vídeo tá Eu vou encerrar o vídeo aí Pra gente poder ver se Se ficou da hora mesmo tá Ó Madeira Show Show de bola Vamos ver pra cá galera Ó Tem uma Tem um baúzinho aqui hein galera Tem um baúzinho aqui Aí a gente fecha aqui ó Boa garoto Machadinho diferente Não Machadinho igual Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Essa parada aqui é enfeite tá galera Essa parada aqui é enfeite Beleza galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto Abração Fui Fui